Virou moda acusar bolsonaristas por supostos excessos praticados contra a democracia no Brasil. Poucos se importam em verificar o que de fato acontece e o que tem causado tamanha insatisfação nas ruas. Parece que todos estes estão em completa letargia diante dos crimes que foram praticados contra a democracia brasileira pelas forças de esquerda nos últimos anos, possivelmente sob a coordenação política do Foro de São Paulo. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, sentiu na pele recentemente. Ele estava num restaurante em Santa Catarina, em oportunidade recente, quando foi alvo de protestos e teve que sair escoltado pela polícia depois de denunciar que poderia ser agredido pelos manifestantes. É certo isso? Claro que não. Mas ninguém prova que houve essa tentativa de agressão. O que se viu foram manifestações de protesto, e isso é plenamente admitido no sistema democrático. A não ser, evidentemente, se a gente se deixar levar pelas argumentações de certas autoridades no Brasil e, logicamente, de uma certa imprensa que se reúne em consórcio para tentar ditar normas e leis aqui no país. Tony Rodrigues, Além da Notícia.